A face é o estoradaço A face é o estoradaço Toda vez que eu sinto o cheiro doce que é fome Obrigado Me bateu a vontade de fazer amor Lá com a céu, viu? Enquanto eu te vejo eu me sinto na mulher E você é uma arte que Deus desejou Minha deusa Até desarrumar é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Coladinho 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 Minha deusa Até desarrumar é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Coladinho 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 Minha deusa, até desarrumar é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar voladinho Voladinho, voladinho, voladinho Minha deusa, até desarrumar é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ficar linda Só nasceu pra mim pra dançar Coladinho, voladinho Eita, parceiro, gravou tudo?